E aí galera, eu sou o Marinal, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje o vídeo atacando com as minhas 30 contas em guerra, tá? Separei os melhores ataques pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Ó, eu consegui liberar o Gigante, vamos tentar. Será que dá pra fazer ele botar ele no spam como se fosse o Super Bowler? Vamos ver? Será que ele... mas o problema é que o Super Bowler, ele sempre vai quicando. O Gigante só quica uma vez, esse que é o grande problema. Ele precisaria quicar mais, entendeu? O Gigante vai quicar uma vez só. Ó, essa vila, por exemplo, a 23, essa aqui tá boa pra fazer um spam. Vai fazer um hard walk aqui, ó, pega essa parte e entra aqui, ó. Ah, eu já vou nessa aqui já, mano. Isso aqui tá bom, um hard walk aqui, ó, pega essa parte. Na verdade que nem um hard walk, dá pra entrar até no cunho walk essa vila aqui, que a rainha pega tudo de fora, entendeu? Na minha opinião, na minha opinião, esse Gigante é melhor pra ir girando pelo lado de fora, ele não é muito bom pra entrar. Porque ele vai quicando por fora, véi. Pra mim quem vai entrar é a Rainha, e o Gigante ele vai quicando por fora com o Rei. Será que dá certo? E aí a Rainha pega o meio. Aqui eu posso usar a Meleca no Arden, mas acho que eu tô sem Meleca, véi. Ah, não, nossa, tudo em Meleca. Ah, ripô, é Meleca no Arden. Já vamos acelerar aqui, já vamos testar no bici. Quanto gigante será? Uns 10? Rei com barraca. Será que eu uso uns dois ralandinhos pra pegar águia? Atrasado, ó. Porque, ó, não, eu acho que o Gigante quica ali, é, o Gigante quica, mano. O Gigante quica ali, quica. Eu acho que não precisa de ralandinhos. Três caçadoras, um Ice, um QM. O que que tá faltando? Um pouco de Super Bárbaro, né? Acho que eu vou levar mais... Mano, 10 Gigante tá aparecendo muito, já. Tá aparecendo... Acho que é muito, véi. 10 Gigante parece... Ah, eu vou levar mais, então. Vou levar uma Titã Elétrica, que ajuda ali a matar as tropas do castelo. O resto é limpeza. É balão. É verdade, tá faltando um pouquinho de balão, né? Pra poder cadenciar. Falta limpeza. Vou levar 9 Gigantes quicadores. E o resto é mago. Ah, tá faltando caçadora pros heróis. Duas caçadoras. Pronto. Um, dois, três. Duas Arqueiras. Bora, Guardião. Meleca tudo isso aí. Trocar pra Barraca. Eu não sei qual lado que é melhor entrar com a Rainha. Vamos descobrir. Soltar o Maguinho. Ó, ela tá pegando aquele... Eu acho que a Meleca já vai acabar o tempo da Meleca, mano. Ó, tá limpando aqui. Acho que é mais fácil entrar por cima com a Rainha, tá? A Rainha pega aquele... Ó, deixa eu pegar isso aqui. Safe, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Safe. Um Ice. Mais duas curadoras aqui. Uma de Rei com Barraca aqui em cima. A gente quebra o muro aqui no Mago. Suave. A Rainha vai limpar tudo isso aqui. Tranquilo. Ó, uma caçadora aqui na Rainha. Meu Deus. Bora lá. Gigante quicador agora. Quica aí, gigante. Eu não vou soltar todos os gigantes. Vou deixar ele quicando um pouco, velho. Ó, tá indo, mano. Ah, meu Deus. A Rainha bugou no muro, velho. Ah, para, mano. Toda vez isso. Bora, gigante. Mita aí. Vamos ver se ele quica bem mesmo. O problema é que... Ó, o problema é que ele dá uma quicada só, mano. Ó, ele quica uma vez e pronto. Ó, olha aí que no bice. Ele perde a força, mano. Ele só dá uma quicada, velho. Depois é doença. A caçadora no rei aqui. Ó, não, não, não. Pera. Nossa, passou o Carlin. Calma, pera aí. Fúria na Rainha aqui. Ó, acho que vai dar, hein. O heroína tá limpando. Ó, mano. Aqui, cara dele quebrou o muro aqui. Top. Ó, que aulas. É PT, velho. Nossa, que roubado. Top. PTzarge. PT, mano. Ô, passou o carro. PT, velho. Passou o carro gigante, ó. Falei. Nossa, forte, velho. Forte. Não, mas ele quica. Ele dá uma quicada só. Mas essa única quicada já é meio que suficiente, ó. Passei o carro aqui. Nossa, me tem aulas. Passei o carro no cara aqui. E outra. Outra eu vou tentar fazer um auk com o gigante quicador limpando a parte de fora, velho. É, ó. Eu vou tentar fazer um auk com a rainha entrando no centro de vila. E o rei com o gigante quicador girando pela vila. Não entrando. E a rainha pega o meio. Entendeu? Aí eu acho que dá bom. Vamos tentar isso. Vamos tentar isso. É, um auk com o gigante quicador. Eu acho que aqui dá pra fazer um blimp aqui, ó. Bem nesse disseminador, ó. Porque daí o gigante, ele vai quicando. Ele consegue limpar toda a parte de fora. Vamos tentar um blimp aqui, ó. Pra pegar essa parte. Um auk descendo. Eu quebro aqui. Eu jogo um pulo pra rainha pegar o meio. E eu solto o rei com o gigante quicador girando aqui, ó. Quebra aqui, quebra aqui. Vai girando. A rainha pega tudo no meio e fecha a queruína. Vamos tentar várias configurações, né? Vários tipos de quicadas diferentes. Um, dois, três. Aqui eu vou ativar o super bárbaro pra direcionar um pouco. Três caçadoras. Aí eu... É, essa aqui eu acho que eu vou fechar de ralandinhas. Não, de bárbaro. Quantos gigantes? Um sete, né? Levar mais... Eu vou levar mais um queme. Talvez desça aqui. Seis balões. Eu não sei. Eu não sei o tanto que ela é forte. Eu vou botar mais gigante. Vamos ver. Com o auk, eu vou fazer o auk aqui descendo. Blimpar esse disseminador com fúria. Não, com fúria acho que nem precisa fúria, velho. É, aqui não precisa fúria. Não tem tanto dano. Mas não sei. Talvez eu jogue. Vamos ver. É, acho que eu jogo pra garantir, né? Se eu jogar fúria, talvez eu pegue até o canhão ricochete. O auk descendo. Eu quebro aqui. Vou jogar um pulo pra rainha limpar todo o meio da vila. A rainha sozinha. E o rei com o gigante quicador girando aqui, ó. Eu vou quebrar aqui. Vai entrar. Depois eu solto ele indo pra parte final. Essa é a ideia. Um bárbara aqui. Rainha. Deixa eu limpar aqui. Um, dois, três. Limpar já. Sim, curadora. Ó, fúria aqui. Ó. Uma fúria aqui. Talvez eu pegue até o... Quebrar o muro. Suave. Ó, acho que eu vou pegar até o canhão ricochete. Ó, top. Aulas. Deu bom, deu bom, deu bom. Fui aqui na rainha. Calma. Ó, deu safe. Peguei a heroína. Já, já eu vou soltar o rei com os gigantes. Aí já vai todo mundo entrar quicando. Poder, é... Uma quebra aqui. Calma. Relaxa, relaxa. Uma arqueirinha aqui. Só pra dar uma cutucada. Nossa, tem que jogar outra fúria já, véi. Sério mesmo? Acho que não precisa, véi. Um, dois. Quica aí, gigante. Ó, já vai um monte de gigante quicando por aqui. Meu Deus! Nossa, e quebrou o muro, véi. Meu Deus! Que bagulho roubado, mano. Meu Deus, mano. O gigante... Mano, ele quebrou o muro ali. Mano, ele é muito forte, véi. Calma, pera. Vê que viagem. Olha, tá lá no meio da vila. Meu Deus! Ah, já tá morrendo tudo. Nossa, ele é muito... Mano, ele quebrou o muro muito fácil. Ih, morreu tudo. É, aparentemente ele é forte pra entrar, mano. Parece ser forte pra rodar, hein. Vamos congelar esse inferno aqui. E dropar uma fúria na ra... Ah, meu Deus! Perdi o time. Perdi o time. Calma, mas calma, calma. Fúria. Meu Deus, mano. Calma. Nossa, meu Deus. Focou, pera. Será que vai ainda? A raia tá lá no meio. Eu já vou usar... Eu acho que vai ainda. Eu acho que vai, acho que vai. Tá com três caçadoras. Nossa, meu Deus. Pera. Três caçadoras no rei aqui. Congelei. É PT ainda. Ah, aulas. Não achei, não. O que vocês acharam, mano? Eu achei ele meio fraco, véi. Eu gostei mais dele... Ele entrar quicando. Achei melhor. Quando ele entrou quicando, foi melhor. Aulas aqui. É, não. Pular de fora eu achei ele fraco. Vamos botar ele pra dentro agora. Vamos continuar botando ele pra dentro. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo sendo de vila mais baixo, tá? Estou postando vídeos do CV10 até o CV15. Também pra CV16, aí pra membros do canal, tá? Vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles, custa R$2,99. Segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os seres de vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho, isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo, vou deixar os links aqui na descrição, o do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Essa aqui, ó, eu podia fazer um walkie retorno, mano. Walkie retorno com o gigante quicador, velho. Acho que passa o carro nessa vila aqui. Eu faço um walkie aqui, ó. Quebra a rainha, pega o CV, eu retorno a rainha e depois entro com o spam. Vou fazer exatamente isso, velho. Solta a rainha aqui, quatro curadoras. Ou cinco, né? Quebra a rainha, pega o CV e a besta. Eu puxo ela e retorna pra baixo também. Por exemplo, pega o CV e essa besta aqui, ó. Aí eu retorno pra esquerda. Aí eu entro no morteiro, ó. Joga um pulo aqui, ó. O gigante quicador vara a vila, mano. Vai varar a vila, vai pegar até a par da águia lá. Heroína pela esquerda. Barraca pela esquerda, na verdade. Esse aqui não tem muita coisa lá de fora. Dá pra botar o rei pra dentro. Acho que essa aqui eu boto o rei pra dentro, velho. Não vejo muito motivo pro rei lá de fora. Não sei se o gigante quicador aguenta bem o miolo. Vou levar um pouco de super bárbaro. Dois super bárbaros. O QM, uma fúria. Eu pegar o retorno dentro do castelo, ó. Três, um pulo. Dois e um aqui. Essas são as tropas. É, cinco curadora. Um QM. Dois QM, porque o rei... Eu acho que eu não vou botar o rei pra dentro. Eu acho que o gigante aguenta o miolo, velho. Sozinho. Vou levar um monte de gigante. Uns quatro bárbaros. Mais uma meia dúzia de balões. Aqui mais duas caçadoras. Sabe que... Quanto de vida ele tem? O mini ward ajuda ele, será? Três mil e seiscentos. Nossa, ele tem muita vida, velho. É, não tem tanta vida assim. Acho que o mini ward talvez ajude ele. Deixa eu ver o balão, quanto que o balão tem. Não, não. O mini ward vai ajudar tanto ele, assim. Que tem um limite de pontos de vida, né? Não sei se eu boto o mini ward. Eu acho que eu vou testar. Vou botar o mini ward com ele. Só pra ver. Não custa nada. Quer dizer, custa, né? Custa vinte espaços de tropa. Eu não vou levar muita limpeza. Eu vou... Eu vou literalmente socar o gigante. Pronto. Aqui, balãozinho. Sim, curadora. Soltar um bárbaro aqui, outro bárbaro aqui. Vamos quebrar o muro. Vamos deixar a rainha entrar aqui no cálculo. Nossa, tanquei duas boas pretas. Ô, eu tô... Eu tô monstro hoje, hein? Hoje eu tô roubado. Será que a rainha aguenta... Pegar o CV e a besta, assim? Não, não. Aqui tem que jogar uma fúria, né? Jogar uma fúrinha. Suave, só pra garantir. Peguei, ó. Nossa, outro de bomba vermelha que eu tanquei. Vou tentar soltar mais um balão aqui. Ela vai pegar a besta. Tranquilo. Será que pegar a cabana já dá um grau também? Já dá uma ajuda, velho. Olha, olha. Vai pegar a cabana também. Ótimo. Acho que é... Nossa... Não, não. Puxa, puxa. Agora já deu no bis. Vamos soltar aqui pra baixo. Dois balões. Soltar rei e barraca. Vamos quebrar o muro. Eu não vou... Eu... Como eu tô de mini ward, nem vou botar o rei pra dentro, velho. Vamos soltar dois gigantes quicadores. O mini ward aqui. Mais gigante quicador. O ward. O pulo. Nossa, ó. Olha isso, mano. O tanto que ele tá abrindo o muro ali. Vamos jogar uma fúria e poder guardião aqui pra não perder a rainha, velho. Quica aí, gigante. Ó, ele tá quicando lá, velho. Tá indo o poder do rei. Outra fúria aqui no meio. Meu Deus, tá uma doença isso aqui, velho. Ó, eu tô pegando o rei lá em cima. E aí, isso aqui... Ih, não sei. Esse aqui já não sei se vai dar, velho. Parece que tá meio fraco. Ah, meu Deus. Nossa, o gigante sumiu, velho. Não, não, ele tá ali, tá ali. É que a força dele é a quicada, mas depois que ele quica, ele fica fraco, velho. Ih, agora tá estranho, mas acho que talvez a Iruina salve ainda. Tem a rainha aqui com invisibilidade. Bora, Iruina. Mita aí. Esse aqui já tá meio... Ih, meu Deus. Esse aqui vai dar no bice. Tem dois gelos. Meu Deus, mano. É... Eu acho que esse é o segredo. Eu tenho que entrar... É, eu... Esse é o segredo, mano. Tem que entrar... Sem pulo. Porque ele vai quebrar o muro. Meu Deus. Eu acho que dá pra ajustar esse ataque. Eu vou tirar um pouquinho de gigante quicador e vou botar a titã elétrica. Porque daí o gigante quica e quebra o muro e a titã faz a limpeza. E esse aqui faltou o rei pra dentro, hein. Esse aqui tem que botar o rei pra dentro. É, a grande força dele é o começo da quicada. Ele dá aquela quicada. Entendeu? E aí ele quebra o muro. Tem que misturar. Não dá pra ir só a gigante. Tem que misturar. O gigante tem uma função de dar aquela quicada inicial e depois ir uma tropa limpando. Eu vou repetir essa, só que eu vou ajustar as tropas. Vou tirar um pouco de gigante e vou botar alguma tropa que dá dano. Uma titã elétrica. E vou botar o rei pra dentro. Porque o gigante é forte, né, pelo lado de fora. Aqui é o seguinte. É o mesmo ao que retorno. Só que eu vou entrar por aqui. Eu vou quebrar o muro. Eu vou entrar sem pulo. Porque a ideia é o gigante quicador já quebrar o muro. E vou entrar com a titã elétrica. Acho que vai ser mais forte. Porque o gigante, depois que ele solta as primeiras pedradas, ele fica ruim. Aí ele vira o gigante normal. Então tem que usar pouco gigante. Rainha, balão, sim, curadora. Um bárbaro, outro bárbaro. Quebrar o muro. Suave. Agora vai dar bom. Ó, já peguei as duas bombas pretas. Ótimo. Se não me engano, tinha uma bomba vermelha também, né? Atrás de você ver. Vou tentar pegar. Solta ali, ó. Na besta agora. Safe, fúria. Ó, o balão pega um monte de bomba vermelha aqui, ó. Ó, desarmou tudo. Top. Eu já vou até soltar a barraca nessa lateral. Porque eu já sei que vai acontecer com a rainha. Vou até deixar o muro quebrado. E a barraca já vai funilando melhor. Safe. Agora vai pegar a cabana. Nossa, aqui ela põe um pouco mais, hein? Puxar a rainha aqui. Safe. Já vou trazer ela aqui pra baixo. Vamos soltar o guardião. O mini warden. Soltar um pouco de titãs. Safe. O rei pra dentro. E agora eu vou botar o gigante pra quicar aqui. Vamos lá. Quica aí, gigante. Espero que ele quebre o muro certinho. Vamos ver. Fúria. Ó. Ah, meu Deus. Nossa, ele jogou pro lado errado, mano. Ah, meu Deus, gigante. Para, véi. Meu Deus, o cara só tem uma quicada pra dar e na quica é errado, véi. Vamos congelar aqui. Calma, que o rei já tá... Nossa, uma travaceira violenta aqui, hein? Bom, mas agora eu corri pra dentro e talvez dê certo. Bora, bora. Ó. Quebrou o muro. Quebrou, quebrou. Calma. Ih, quebrou nada. Quebrou agora, só. Dois cálculos aqui. Heroína. Duas caçadoras aqui no rei. Pera, ó. Só que agora o cálculo tá ali. Completamente... Ó, só que a Titã Elétrica agora é mais forte pro meio, né? E agora... Sobrou um pouco de feitiço. Ó. O rei tá ali no cálculo. Será que vai agora, mano? Tem Rogue. Tem o poder da rainha. Ih, meu Deus. Ah, só que a Titã Elétrica é mais forte pro meio agora, né? Será que vai dar, véi? Tá com cara de fail time. Ele é meio difícil de direcionar a quicada dele, véi. Ah, mas a Titã é mais forte, ó. Talvez dê, talvez dê. A rainha tá limpando. Nossa, tá com cara de fail time isso aqui, véi. Ah, vai ser time? Sério? Não sei, mano. Tem um servo ali. Tem um pouco de Titã. Tem Rogue. Tancou. Ah, acho que é time, mano. Nossa, o Gigante quicou pro lado errado, mano. E quicou torto. Ah, meu Deus. Tem cá vira. E poxa, a Titã time. Meu Deus, mano. Não acredito. É que travou muito ali o Miolo, véi. É que a... Tu tem que acertar a quicada do Gigante. O Gigante tem que quicar no posimento certo. Nossa, é meio difícil usar esse Gigante, véi. Vamos pensar outras estratégias de spam aí, esse cara aqui. Ó, a gente poderia testar ali com o Zap. Essa vila aqui tá perfeita pra entrar com o Zap. Essa vila aqui tá perfeita pra entrar com o Zap, mano. O Zap aqui, ó. Pega a besta, torre inferno. O Arden Walk aqui, ó. Entra aqui, ó. Quebra, quebra. Joga um pulo no meio e fúria. E o Trabuca funila essa lateral esquerda. Não, eu não gostei do Trabuca. Prefiro do Barraca. Vamos testar com o Zap, da número 4. O Arden Walk aqui, só pra pegar essa parte. E o Zap pega isso aqui, ó. Funila perfeita essa torre inferno. Entendeu? Aí, eu vou entrar ou pela esquerda ou pela direita. Pela direita? Ah, é melhor pela esquerda. Apesar que a barraca é forte, mas acho que eu vou... Acho que eu vou entrar pela esquerda, mano. Porque entrando pela esquerda, o Trabuco mita aqui, mano. O Trabuco vai pegar o canhão. O Trabuco na esquerda mita aqui, hein. Mas não sei, eu gosto mais da barraca, véi. Mas aqui acho que dá pra usar uma... É porque a minha ideia é que quando eu chegar no meio, existe um certo problema. Esse monólito vai ficar dando dano lateral nas tropas. Por isso que eu queria entrar pelo monólito. Já direto. E outra. Ele quebra o muro forte, né, mano? Eu poderia tentar entrar sem pulo. Fazer duas quebras e... Sei lá, meter o louco. Ele que se vire. Sabe que dá? Ele quebra o muro, mano. Com o Fúria, ele vai quebrar o muro certinho ali. Ele vai quebrar o muro do meio. É Zap e aí eu posso entupir o Fúria. É bem isso, véi. Mano, eu vou botar o Rei entrando por aqui porque o Rei nesse buraco pega a besta. Eu quebro aqui, ó. Aí eu solto heroína. Eu vou entrar sem pulo. A vantagem dele é não precisar de... É, a vantagem dele é que não precisa de pulo. Vamos testar. Ó, esse aqui já não tá tão forte essa entrada. Mas talvez dê bom. Eu vou socar mais gigante aqui. Vou botar muito gigante nesse cara. Mano, eu vou com... Ó, tá dando 10 gigantes. Top. Não, 13. Nossa, tá muito gigante. Não, tá dando 11 gigantes. Ó, 3, 7. 11 gigantes. Tá bom, né? Zap aqui. Warden Walk. Vou entrar. Quebro aqui. Eu quebro na inferno. Rei Barraca por essa lateral. Se der errado, eu tento com o Trabuco depois. Entendeu? Se der errado, eu tento com o Trabuco depois. Quebro aqui. Aqui é um pouco estranho quebrar o muro porque tem dois canhões. Ricochete. Talvez atrapalhe um pouco. Gigante Kikador já vem forte. Warden Walk. Entra aqui. Quebra, quebra. Vou jogar o terremoto espalhado pra pegar até a torre do mago. E aí o gigante vai quebrar. A ideia é ele chegar até o CV e limpar o CV. Rei com Barraca pela lateral. Eu tô com dois QM's. Será que eu quebro aqui no canhão e coxete ou eu solto o gigante direto? Acho que eu vou soltar o gigante direto, mano. Acho que já vai quebrar meio que naturalmente, né? Vamos ver. Barraca aqui. Guardião. Um, dois, três. Terremoto. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, não chegou a pegar o mago, mas tá suave. Eu tenho que pegar só até o armazém de ouro aqui. Aí já é o suficiente. Aí já posso sair quicando. Suave. Já tá meio direcionando. A pessoa já tá cutucando. Rei Barraca aqui cedo. Um Ice. Rainha. E já vamos entrar com o gigante. Vamos ver. Ó, um, dois, três. Mais um monte de gigante. Dois aqui, ó. Nossa, meu Deus. Calma, congela aqui. Meu Deus. Nossa, mano, ele quebrou a vida inteira, velho. Vê que loucura, mano. Fúria aqui. Meu Deus. Mano, ele quebrou a vida inteira, velho. Que viagem. Meu Deus do céu. Mano, ele abriu a vida inteira, mano. Ó que loucura. Aqui, caçadora. O rei tá lá no meio. Nossa, top. Vou jogar mais uma fúria aqui no meio. Mais uma... Mais uma fúria. Caçadora aqui. Mano, ele tá apanhando um monte. Vamos ver a parte de cima aqui. É, mas ó. Depois ele perde a força, mano. Ó. Ele quica forte no começo e perde a força, mano. Ah, meu Deus. Ó, morreu já. Meu Deus do céu. Repoxate. Meu Deus. E agora, velho? É, ele... Ele começa quicando bem, mas ele perde o gás depois. Perde a força, mano. Eu vou tentar misturar ele com o Titan Elétrica, velho. Eu vou com o Trabucada agora, eu acho. É, eu acho que eu vou com a Trabucada agora. É, eu vou com a Trabucada, que eu acho que a Trabucada pega esses dois canhões aqui. Guardião aqui. Um, dois, três. E já vou soltar a Trabucada. Trabucada já aqui nessa lateral. Se eu não me engano, não tinha nada aqui, né? É, terremoto. Um, dois, três. Um, dois, três. A ideia é o Trabucumitar aqui, né? Limpar toda essa lateral, pegar o canhão. Deixa o Ardeon que funilha essa no bice. Vou quebrar aqui. E vou quebrar aqui pro rei entrar aqui. Suave. Agora eu vou tentar posicionar o Gigante da melhor forma. Aqui. Um, dois, três. Rainha. Vou soltar o rei nessa lateral. E um Gigante aqui, que ele já vai quicando nesse cálculo. Uma Caçadora, mais duas Curadoras aqui. Agora eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho. Tem que soltar o Gigante bem aqui no Disseminador. Vai, Gigante. Ó, ó, ó. Agora acho que vai, mano. Agora acho que vai. Calma. Ó, ó, ó. Ah, ó, ó, ó. É isso mesmo, mano. Tem que dar uma segurada no Gigante, véi. Ih, meu Deus. O negócio se abriu. Poder do Guardião aqui. Top. Fúria. Heroína já vindo rápido por esse lado. Não vou segurar muito. Agora deu certo, viu? Tá indo, tá indo. Calma. Bom, ele tá lá no meio. Acho que eu vou jogar a Fúria pra Iruína, inclusive, mano. Que tem muita coisa pra Iruína limpar aqui em cima, véi. Jogar a Fúria na Iruína, véi. Vamos congelar isso aqui. Calma. Congelar de novo esse cálculo. Tem muita coisa pra Iruína limpar aqui, mano. Meu Deus, Iruína. Aguenta aí, aguenta aí. Pegou. Ó, calma. Se Iruína aguentar essa parte de cima, acho que vai. Tem a Rainha. Meu Deus, Iruína. Salva nós aí. Pega esse cálculo. Bora, Rainha com poder. Será que... Nossa, o Trabuco tá vivo ainda, véi. Pegou. Se pá, vai, hein. Meu Deus. A Rainha tancou a besta. Nossa, tem um servo aqui. Ó, pegou a besta. É PT, hein. É PT. Curtiram? É isso, mano. Era isso. Esse era o segredo. Tinha que segurar o gigante. Top. É PT. Tem um maguinho ainda. Eu não posso soltar por causa do servo ali, véi. Aulas. Fechamos. Fechamos. Não posso soltar aqui. Eu vi tudo, né. Deu bom, deu bom. Aulas. Deu cálculo. É, o gigante quebra o muro, mas tem que soltar ele perfeitamente. Igual se fosse um quebrador de muro. Então, eu achei... O que vocês acharam da tropa? Achei ela mais ou menos. Dá pra usar, mas não... Entendeu? Mais ou menos, né. Ali, dá pra dar uma certa brincada. Achei ela mais ou menos, mano. Mas deu... Deu top. A gente conseguiu dar 3 PT. É, dá pra dar uma brincada com o gigante. Então, foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gosta de conteúdo aí de vlogs, tá? Um conteúdo diferenciado meu. Vou deixar o último vídeo que eu postei aqui lá no meu canal Cenas Fortes. Você pode lá dar uma conferida. Também usar o meu código aí no jogo, tá? O meu código Marinal. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E se inscrever no canal. Deixar um like no vídeo. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.